Não há lideranças como antigamente, e vou dar um exemplo que é bem para você refletir sobre o momento que a gente está vivendo na política. Em 1964, o doutor Roberto apoiou o movimento militar, apoiou, houve a revolução, veio o governo militar, ele manteve na equipe dele quem era de esquerda, ele não queria no jornal dele uma opinião de direita, só de direita, ele manteve de esquerda. Aí os generais pressionavam o doutor Roberto para demitir Isalberto Bahia, Paulo Alberto Monteiro de Barros, Arthur da Távola, ele disse assim, não, os meus comunistas eu quero ficaram ao meu lado e eu os pago muito bem para eles permanecerem felizes. Valdir Amaral estava para renovar um contrato com a Rádio Globo na década de 60, isso eu me lembro porque eu presenciei, aí ele pela janela da sala dele na Irineu Marinho, ele viu o Valdir Amaral chegar de Mercedes no pátio de estacionamento, naquele momento a maior secretária disse assim, chama o Valdir aí que eu quero falar com ele, veio e renovou o contrato do Valdir Amaral, se ele está de Mercedes é porque ele é bem sucedido e está trazendo bons resultados para a empresa. Esse era o Roberto Marinho. Você acha que o Roberto Marinho hoje estaria feliz com a Globo? A Globo não estaria feliz com ele, porque ele ia mudar a linha editorial, ele ia dar flexibilidade, para ter várias opiniões, cara, para você deduzir e tirar a sua. Ah, porque o Lula é melhor que o Bolsonaro, o Bolsonaro é melhor que o Lula, não está em discussão nisso, mas eu tenho que colocar... Me dá as duas opções. As duas opções para você poder escolher quem é melhor e quem não é. E o Dr. Roberto tinha essa preocupação. Talvez isso que a Globo tenha chegado onde ela chegou, né? A visão empresarial que ele tinha, entendeu? Até porque para fazer jornalismo acho fundamental que você tenha os dois lados da questão o tempo todo. Você pode ter o seu, não tem problema nenhum, mas ouça ou esteja aberto a ouvir o olho. E nem pode discriminar aquele que tem uma linha de pensamento diferente da empresa. Aqui no programa eu vivo essa paranoia nacional o tempo todo, eu sou um cara mais à direita do que à esquerda, mas eu recebi o Ciro Gomes, o presidente do PSOL, o Babá... Eu acompanho o Ciro. Pessoal, não tem problema nenhum, o pessoal de direita me xinga, como é que você dá voz? Eu falo, como dá voz? Eu preciso ouvir. O cara é candidato à presidência da república. Ele pode ter uma ideia que me convença. Ele pode ter pontos que eu concordo. É lógico, é lógico. Eu preciso ouvir. Aí trouxe o Bolsonaro aqui. Puta! Aí o pessoal da esquerda, você trouxe o Bolsonaro? Eu falei, mas gente, eu fiz com o Bolsonaro a mesma entrevista que eu fiz com o Ciro. Foi igualzinho, brincando, conversando numa boa... Não pode, tem que bater o Fambuco, mas eu não bato em ninguém. Isso aqui é um bate-papo. Isso aqui não é para agredir pessoas, gente. Eu vou falar com você. Eu não vou dizer... A minha família toda era do Percebão, o antigo Partido Comunista Brasileiro. Mas hoje eu sou um cara conservador. Eu sou um cara conservador. em relação que foi meu pai, que foi meu irmão, mais novo que eu, que já morreu, era engenheiro químico da Petrobras. Ficou dois anos o SNI fiscalizando a vida dele, depois de aprovado em concurso para poder ser admitido na Petrobras. Sofreu tudo isso. A gente sofreu. Mas hoje eu acho a radicalização a pior coisa que pode existir. E principalmente aquele negócio... Antigamente falava, porra, é condenável a caça aos comunistas. Como é condenável a caça ao cara que é demonstrado que é de direita. Por exemplo, no governo Lula, vários foram condenados e tiveram que devolver bilhões aí de reais. Hoje ninguém procura saber quem é que tem que devolver. O Lula devolveu? Não sei. Nem quero saber. Eu torço para o Brasil dar certo com o Lula, porque eu dependo desse Brasil, cara. É aquele cara que torce... Você é Fluminense, né? Sou Fluminense. Por exemplo, você não gosta do técnico. Tu vai torcer contra o Fluminense? Claro. Porra, claro que não. Você vai torcer contra o Fluminense, porra. É verdade. Você vai torcer contra o Fluminense. Legenda Adriana Zanotto